Mais de 3 milhões e meio de chaves digitais do PIX foram feitas no primeiro dia de cadastro. A nova ferramenta de pagamentos instantâneos e transferências do Banco Central entra em operação no dia 16 de novembro. Com ela, será possível pagar contas, transferir ou receber dinheiro a qualquer hora de forma mais rápida e sem custo para pessoas físicas. O sistema do Banco Central foi desenhado para facilitar e diminuir os custos das transações financeiras. Diferentemente do DOC e do TED, o PIX não terá custo para pessoas físicas. O novo serviço estará disponível a partir do dia 16 de novembro. Com essa medida, a gente amplia o acesso, a gente traz também igualdade de condições com outros meios de pagamento existentes e a gente potencializa o uso dessa novidade. Na hora de transferir ou receber dinheiro, o usuário não vai precisar informar os dados bancários, como o número de agência e conta. A identificação será feita pelas chaves de acesso. Essa pessoa vai ligar uma determinada informação, seja telefone celular, seja CPF, qualquer das chaves elegíveis, ela vai ligar uma dessas chaves, um desses apelidos, às suas informações de conta. O cadastro é feito no próprio banco, seja no aplicativo para celular ou no caixa eletrônico, por exemplo. Os cuidados com o uso do PIX são os mesmos que o cidadão precisa ter com o cartão do banco. O celular virou uma ferramenta, virou uma agência bancária, na verdade. O que eu aconselho é que as pessoas passem a ter cuidados com o seu celular. O PIX promete revolucionar a maneira como o cidadão paga contas, transfere e recebe recursos e pode até diminuir a circulação de dinheiro em espécie no país. Com o novo sistema, as transações vão poder ser feitas a qualquer hora do dia ou da noite e em qualquer dia da semana. E o dinheiro estará disponível na conta do destinatário até 10 segundos depois que a transação for autorizada pelo celular, por exemplo. Sem dúvida nenhuma, o PIX é o primeiro passo desse arranjo de pagamentos instantâneos talvez para uma nova era dos meios de pagamento. De acordo com o Banco Central, mais de 650 instituições já estão aptas a oferecer o PIX e podem fazer o registro antecipado das chaves. Outras informações sobre como cadastrar a chave digital, basta acessar o site do Banco Central em bcb.gov.br. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.